Então, chegamos no Natal. Esse ano, mais do que em qualquer outro, a gente precisa deixar nossa casa mais aconchegante, porque a gente passa muito tempo em casa. Esse ano é um ano atípico e eu acho que a gente precisa de um aconchego, precisa de carinho e uma decoração ajuda a fazer isso. Ela deixa a casa mais bonita, mais festiva. Então, a gente fica com vontade de ficar em casa. E pensando nisso, eu queria fazer um projeto que fizesse essa parte, que deixasse um ambiente mais bonito, mais aconchegante. E eu amo casinhas e amo Natal. Então, eu fiz um projeto juntando essas duas paixões. Que é esse chalé, todo enfeitado por Natal, dentro de uma paisagem. Vamos enfeitar nossa casa, nosso ateliê. Vamos presentear, vamos vender. Esse projeto. Vou detalhar tudo o que compõe esse pano. Bom, todas as técnicas, no passo a passo, bem explicadas, do início ao fim. Vou ensinar a fazer esse tipo de aplicação que fica em relevo, bem detalhada, que qualquer pessoa vai conseguir acompanhar e produzir. A técnica das janelinhas, que é outra técnica que é diferenciada por ser inversa. Então, ela não é muito comum no mercado. Vou ensinar duas técnicas de patchwork. Uma da barra e a construção do pano. Técnicas de quilting. São quatro. A que eu vou usar aqui no fundo, que é de preenchimento. Do chalé e das árvores. Da barra de seminole. E o quilting livre, aqui da barra. Em torno, que o risco está no material de apoio. Depois, eu vou ensinar no detalhe o acabamento. E acompanhe a aula também do acabamento para colocação na moldura. E para finalizar, um bônus muito especial. Cinco pontos de bordado que vão dar um up na nossa paisagem. Além dos bordados, ainda vou disponibilizar também, como bônus, o projeto do meu petit chalé. Então, assim, ó. Esse projeto é muito completo. Tudo ensinado passo a passo. Se tiverem dúvidas, pode me contatar. Que eu vou tirando essas dúvidas conforme elas forem surgindo. E vocês podem assistir essas aulas quantas vezes quiserem por um ano. Outro bônus, que é uma facilidade que vocês vão ter. É que vocês vão poder assistir mesmo sem ter internet. Para isso, vocês vão baixar o curso no aplicativo da plataforma, onde a gente inseriu o curso. Que aí vocês vão poder assistir de onde quiserem, mesmo sem ter internet. Olha que coisa boa. E para você, que já sabe fazer patchwork, tenho certeza que vai se divertir muito fazendo esse projeto. Eu espero que vocês sintam o mesmo orgulho que eu sinto, quando eu olho para ele, quando vocês terminarem o de vocês. Porque vocês vão olhar e vocês vão conseguir dizer, eu consegui fazer. E é por isso que as aulas vêm bem detalhadas, porque com certeza vocês vão conseguir fazer. Então, eu espero vocês lá nas aulinhas e um bom Natal! Então, eu espero que vocês tenham gostado.